Aqui é tudo morro pessoal, tudo morro, aqui essa parte de Osasco aqui Alberto, Avenida Alberto, Jota, Ligton, mais uma coisa assim pessoal Então, aqui é o estado de São Paulo, aqui é o estado de São Paulo, aqui é o estado de São Paulo Isso aí na Anhanguera agora Aí já era pessoal Só parar em casa se Deus quiser Graças a Deus aí mais uma viagem Hoje dia 16 Sabadão nós estamos subindo de novo pessoal Para o Recife A direita aí São Paulo Marginal Marginal que mais tem Marginal que mais tem Marginal que mais tem Marginal que mais tem É isso aí, pessoal. O SBT do lado esquerdo aí, pessoal O SBT do lado esquerdo aí, o SBT Será que o Silvio tá aí? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.